Oi, meu nome é Arlana Oliveira e eu vou falar um pouco sobre minha pesquisa, que é a redemocratização e a participação das mulheres na política, pesquisa histórica e produção de novos materiais didáticos para o ensino básico. Ao longo da pesquisa sobre o período da redemocratização brasileira, entramos em contato com uma vasta e significativa literatura sobre a organização dos movimentos sociais na época. Para efeitos metodológicos e de acordo com o que despertou interesse na pesquisa, foi feito um recorte do objeto na perspectiva do gênero. Assim, decidimos ter como nossa pergunta principal onde estavam as mulheres que participaram das lutas sociais nos anos da redemocratização. Através desse mapeamento, se seguiu na linha do tempo de cada uma dessas mulheres para que fosse possível descobrir onde estão hoje, a fim de analisar sua trajetória política. A pesquisa foi encaminhada para a análise da trajetória de alguma dessas lideranças femininas, pois consideramos relevante saber se hoje ainda estão envolvidas em atividades políticas, seja de forma partidária, nos movimentos sociais ou se deixaram de lado sua participação nas lutas. O nosso objetivo com isso é analisar a participação das mulheres nas lutas políticas e sociais no período da redemocratização, seja nos movimentos, partidos políticos ou participações individuais. Compreender os acontecimentos que marcaram a redemocratização, como o movimento por anistia, as diretas já, a constituinte, os quais podem ser considerados fios condutores desse desvelamento dos microprocessos que, de forma mais escondida, com pequenos eventos, pequenas falas, pequenas participações, contribuíram para a redemocratização. A partir disso, criamos uma linha do tempo, visão de descobrir e explorar, do ponto de vista da ação política, onde as mulheres atuantes da época se encontram nos dias de hoje. Como metodologia, a gente trabalhou com um referencial teórico-metodológico-qualitativo, utilizando análise documental, levantamento e revisão bibliográfica. Buscamos muitas referências em sites que trabalham com memória da ditadura e do período da redemocratização, bem como sites de organizações não governamentais mantidos por coletivos de mulheres. Os nossos resultados foram o seguinte. Com a premissa da pesquisa, consideramos que a participação de mulheres na política não se limita aos processos decisórios institucionalizados e às organizações partidárias. A análise bibliográfica e a pesquisa documental nos mostrou que, se fosse considerado apenas os processos institucionais, o ato de votar e ser votado, os processos eleitorais, a integração dos partidos, organizações profissionais e exercícios de mandato, o resultado seria de baixa atuação feminina. A política institucional não revela a participação das mulheres na vida política brasileira. Na época que a pesquisa se refere, incontáveis mulheres participaram das lutas sociopolíticas, se afirmando como sujeitos sociais, buscando reconhecimento não apenas na vida pública, como também na vida privada. O ativismo político feminino sempre foi além da política institucionalizada. Inicialmente se formou, principalmente, por meio das atividades políticas auto-orientadas, não estruturadas, com a pretensão de influenciar as políticas públicas fora do campo convencional e burocrático. Concomitantemente, a luta do movimento feminista em favor dos direitos das mulheres conquistou a promulgação de leis e mudanças nos costumes. Porém, mesmo com essa atuação ativa, é fato que os postos de comando e poder político sempre foram preenchidos majoritariamente por homens. A partir de 1980, uma formação política estaria se iniciando, através de mudanças nos mecanismos da participação nas escolas. Uma nova forma de ensinar estaria sendo formulada para que estimulasse a participação igualitária para além da escola. Embora não fossem garantias de mudança, acredita-se que, ao vivenciar a democracia e assimilar os valores de igualdade, de liberdade, de direitos, meninos e meninas passariam a se ver como sujeitos. Tal formação consolidou-se como consequência dos movimentos sociais e organizações políticas estabelecidas nos anos 70. Como, por exemplo, no ano de 1975, quando a Organização das Nações Unidas estabeleceu esse ano como o Ano Internacional da Mulher, com o intuito de ganhar representatividade e legitimidade às demandas femininas representadas pelos coletivos. O Congresso da Mulher e a Primeira Conferência Nacional de Mulheres demonstraram poder de mobilização e politização feminina. A alta taxa de participação e a unidade conquistada foram essenciais para catalisar a mobilização de mulheres sobre temáticas amplas, como o papel e comportamento das mulheres brasileiras e mulheres na força de trabalho na América. Esses eventos deram origem a grupos como o Centro de Mulheres Brasileiras, a CMB, a Sociedade Brasil Mulher e o Coletivo de Mulheres, a Associação de Mulheres e o Centro para o Desenvolvimento de Mulher Brasileira, a CDMB. Essa dualidade entre a vida pública e a vida privada pode ser considerada uma marca de luta política de mulheres durante o período da redemocratização. Na medida em que a democracia foi sendo reestabelecida, também em meados dos anos 1980, voltaram à pauta debates de questões relativas à regulamentalização da natalidade, mas com outro enfoque, a saúde pública e a saúde da mulher. Em 1987, no processo de elaboração da nova Constituição Federal, os movimentos feministas introduziram nos debates da Assembleia Nacional Constituinte os direitos relativos à vida reprodutiva, dentre os quais estaria o que possibilita a interrupção voluntária da gravidez. As lutas políticas empreendidas no período da redemocratização tocavam os aspectos diversos, desde a institucionalidade política aos direitos mais elementares, como o direito ao voto, direitos sociais amplos e direitos civis básicos, como o divórcio e outros mais conflituosos, como o direito ao aborto. O movimento feminista olhava a futura Carta Magda como uma possível vantagem nas lutas que seguiriam e que iriam garantir a abertura necessária para o uso de todos os métodos humanamente possíveis de tornar a gravidez um direito e uma opção voluntária da mulher. Nesse caso, era preciso garantir, nos direitos individuais, o entendimento de que os direitos da mulher estão ligados aos desnascituros, mas não são inferiores ou dependentes desses. A partir disso, pode-se perceber e analisar as diferentes características que mulheres que estavam na linha de frente da luta do período pesquisado, explorando qual foi sua trajetória após ele até os dias atuais. Nos anos de 1970-80, a institucionalização política, representada principalmente por movimentos como o da Anistia e o da Direta Já, capturaram quase toda a atenção da sociedade, seja da grande mídia, seja dos próprios agrupamentos sociais e partidários. Muitos militantes dessa época se organizavam em sindicatos ou partidos políticos, ambientes que historicamente dificultam a participação das mulheres. Na verdade, são ambientes bastante excludentes, principalmente os partidos políticos. Para compreender a trajetória de vida das mulheres que participaram dos processos sociopolíticos no período da repulgarização, chegamos aos eixos de atuação, conforme explicitado. Temos as mulheres que permaneceram nas lutas sociopolíticas e se engajaram em movimentos sociais organizados, ONGs ou não organizados, mas com vida política ativa. Depois de anos de opressão no período da ditadura, os movimentos sociais cresceram significativamente com o fim da mesma. A mobilização ocasionada foi tanta que suas demandas e visões foram inseridas na construção da Constituição de 88. Foi um momento muito rico em diálogo. Nesse intervalo de tempo, os movimentos ligados à reação da ditadura se formaram principalmente nas disputas para desenhar a chamada Nova República Brasileira. Um viés com importância de se ressaltar é o que a discussão e implementação de políticas públicas que mobilizavam os debates e lutas junto ao Estado. É preciso considerar que antes da ditadura não existia um grande movimento feminista no Brasil. No fim dos anos 1960, uma onda de feminismo chegou em muitos países do mundo. Na década de 1970, essa mesma onda chegou no Brasil. Foram, antes de tudo, as mulheres que voltaram de outros países e trouxeram novas ideias. Durante a ditadura, não se tinha visão das especificidades dos movimentos sociais, da diversidade. Com a Nova República, o movimento cresceu, como as ações das mulheres. Por isso, o debate feminino ganhou mais espaço na imprensa, assim como na política institucionalizada. Existia uma composição de propósito coletivo. A partir disso, muitas mulheres seguiram na luta pela ampliação de direitos, atuando em movimentos sociais. Com o fim da proibição de manifestações contrárias ao governo em vigor, movimentos não partidários cresceram também de maneira significativa. Com esse crescimento, muitas mulheres se engajaram dentro deles. Maria Amélia de Almeida Teles, a Amelinha, é um exemplo. Militante do PCdoB e torturada pelo coronel Ustra, hoje é diretora da União de Mulheres de São Paulo, coordenadora de projetos promotoras legais populares, entrega a Comissão de Familiares Mortos e Desaparecidos Políticos e é assessora na Comissão da Verdade do Estado de São Paulo. Outro exemplo é Crimeia Alice Schmidt de Almeida, militante e ex-guerrilheira da Araguaia, irmã de Amélia. Crimeia foi torturada grávida, também pelo coronel Ustra, e hoje mantém sua atuação política por meio da Comissão dos Familiares Mortos e Desaparecidos Políticos. Se tem também as mulheres que foram para o movimento político partidário. Era o início dos partidos progressistas como partidos trabalhadores, o que gerava mais organização nesse meio. Em 1985, foi criado o Conselho dos Direitos da Mulher, que orientou e ajudou a desenhar muitas das políticas públicas que depois foram implementadas. Essa criação deu suporte à participação da mulher na Constituinte. Foi um caminho conjunto com a redemocratização no Brasil. Fundadora do Movimento Feminino pela Anistia, Terezinha Zerbini, que faleceu em 2015, enquanto viva, atuava na política brasileira. Refundou o PTB, criou o PDT, assinou o Manifesto pela Defesa da Democracia em 2010. Além dela, muitas outras mulheres se organizaram politicamente para combater a ditadura e, mesmo após dela, seguiram sua trajetória política. Hoje, algumas ocupam espaço dentro dos partidos políticos, atuando como deputadas. São elas, Benedita da Silva, do PT, que em 1965 era representante do bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro, e de 1960 a 1970, fundou e participou do Departamento Feminino da Associação de Moradores da Comunidade Chapéu Mangueira. Luiz Arundina, do PSOL, que em 1970 era da Liga das Camponesas em oposição ao golpe. Glaze Hoffman, do PT, que era presidente da UPS e depois da UBS, e que ajudou a reorganização dos grêmios após a redemocratização. Jandira Feghali, do PCdoB, que em 1971 começou a militar no PCB, enquanto ele ainda era clandestino. E Erika Kokai, do PT, que em 1976 foi expulsa da Unibê por ter entrado no movimento estudantil. Com tudo isso falado, as conclusões da pesquisa foram. As mulheres foram fundamentais no combate ao regime ditatorial em todas as suas fases. Seu engajamento nos movimentos pela anistia dos presos políticos, que muitas vezes culminaram como passeatas exclusivamente femininas, são a parte mais conhecida dessa militância. Mas, nas organizações ditas de esquerda, elas também foram importantes. Guardavam armas e obrigavam militantes. Eram preferidas para essa função, pois levantavam menos suspeitas. Traziam os jornais comunistas e estrangeiros. Participavam das aulas de doutrinas ideológicas, da elaboração dos planos de assalto e sequestro. Tinham aulas de tiro e muitas foram a Cuba fazer curso de guerrilha. Nas organizações clandestinas, chegaram a ser dirigentes. Em 1987, no processo de elaboração da nova Constituição Federal, os movimentos feministas introduziram nos debates da Assembleia Nacional Constituinte os direitos relativos à vida reprodutiva, o que seria uma abertura para que as mulheres se afirmassem cada vez mais como sujeitos sociais. A partir disso, teve percepção das diferentes características das mulheres que estavam em luta e se fez uma linha do tempo de sua trajetória para que a gente possa hoje encontrar onde estão. Movimentos sociais, movimentos partidários, ou se as marcas de luta calaram essas mulheres ou fizeram elas terem uma vida mais privada.